Ucrânia em guerra Um conflito entre a Rússia que deixa milhares de refugiados sem casa e destino Pais convocados para lutar por seu país, se separando dos filhos Em meio a esse cenário caótico, a história do universitário matogrossense se destaca Ele deixou o Brasil por encontrar mais oportunidades e para cursar medicina Já estabilizado e prosperando em sua formação, ele não esperava ver o seu sonho ruir devido à guerra O jovem viveu dias de terror quando a cidade em que estava se tornou um dos alvos do exército russo Como você vê, está bem vazio, aqui é o centro da cidade e geralmente fica lotado aqui Praticamente todos os comércios estão fechados e muita tensão, muito medo, muito estresse Bom, minha cidade foi atingida por mísseis e a gente escutou um forte barulho de explosão E a gente ficou com muito medo Porque é imprevisível onde os mísseis podem bater Sidney encontrou dificuldades para deixar o país Ele relatou sua trajetória no Instagram Demorou bastante tempo para eu sair da Ucrânia por causa da questão dos trens e dos ônibus Que estava muito difícil de conseguir vaga E ele estava dando muita prioridade para os ucranianos Então demorou muitos dias até eu conseguir uma vaga Mesmo diante de toda a incerteza que a guerra traz O jovem não cogita voltar a Mato Grosso Ele vai resistir e continuar buscando pelo sonho de ser médico A partir de uma formação internacional A família mora no Mato Grosso, em Pontos Lacerda E para eles, eu escolho onde eu quero ir No caso, se eu quero voltar para o Brasil ou não E eu opto por não voltar para o Brasil devido a faltas de oportunidades No Brasil e o baixo salário Então vou tentar ir para qualquer local do mundo Onde possa me dar uma oportunidade Para eu trabalhar 20 horas por dia Domingo a domingo e feriados Onde eu possa receber um bom valor Onde você pode ir para o Brasil? Onde eu vou chegar? Vamos lá